Olá gente, eu estou aqui para fazer um agradecimento especial a você que doou para a nossa campanha. Doar para a campanha é uma forma muito efetiva e fundamental de participação. Tão importante quanto qualquer militante que entregou um panfleto, que ajudou no programa, é quem doou, é quem viabilizou essa campanha. A gente inaugura e prova que é possível, na maior campanha de arrecadação da história das campanhas políticas do Brasil, mais de 14 mil pessoas doaram. Então, se eu fosse ler aqui o nome de todas, a gente levaria 7 horas e meia, lendo o nome de todo mundo, a gente fez essa conta, levaria 7 horas e meia o nome de todo mundo que doou para a campanha. Vocês foram fundamentais, não só para possibilitar a reafirmação de uma política coletiva, de uma identidade de um projeto de esquerda, que chegamos a 1 milhão e 163 mil votos na cidade do Rio de Janeiro, como uma maneira também efetiva de criar identidade política. Muito obrigado a cada uma, a cada um do Brasil inteiro. Pelo menos um terço desses 14 mil doadores são de fora do Rio de Janeiro, o que mostra que é um projeto nacional que cresceu bastante. Então, muito obrigado a todas e todos. Nós não aceitamos que o financiamento de empresas volte a funcionar, porque a gente provou que é possível não ter empresa doando, que é mais democrático criar essa identidade política. Vocês foram fundamentais nessa vitória nossa. Em especial, eu queria agradecer ao Caruso, que está aqui do meu lado, e ao Tel, que são duas figuras queridíssimas, que organizaram toda essa plataforma, que organizaram toda essa campanha e tornaram isso possível. Obrigado, vamos para a próxima. Está tudo começando apenas.